Olá, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos aprender como podemos exportar e-mails da nossa caixa de entrada para o fecheiro Excel. A primeira coisa que vamos fazer então é construir uma tabela de dados que vai conter então os e-mails, que então a partir dela depois vamos exportar os dados, os e-mails para o fecheiro Excel. Então vamos aqui em atividades e vamos usar a atividade buildDataTable. O que esta atividade nos podido fazer é construir a estrutura então de uma tabela de dados. Vamos clicar aqui neste botão e agora aqui vamos poder definir a estrutura da tabela. Vamos primeiro só aqui apagar este registro, esta linha. Como podemos ver já temos aqui duas colunas, vamos editar o nome da primeira e vamos colocar remetente. Então esta coluna vai armazenar o e-mail de quem nos enviou uma mensagem. Para a segunda coluna vamos dar o nome de assunto. Vai conter então o assunto do e-mail captado. Vamos só aqui alterar o tipo de dados para string. Tenham certeza que mudam aqui esta parte, tem que ser string. E depois então vamos aqui dar um ok. E agora vamos criar apenas mais uma coluna que vai conter o corpo do e-mail, a mensagem. Vamos pôr aqui mensagem do tipo string e vamos pôr aqui o tamanho máximo, vamos pôr aqui o um ok. E agora já temos a estrutura da nossa tabela definida, vamos dar aqui um ok. E agora vamos ter que declarar uma variável que vai ser então a tabela de dados que vai conter a estrutura que nós definimos. Para isso, clicamos aqui na atividade e fazemos aqui um ctrl k e podemos dar o nome de, por exemplo, tabela e-mails, por exemplo. E já temos então a tabela criada, como podem ver aqui, do tipo data table. Agora o que vamos fazer é obter os e-mails. Neste caso vamos usar o Outlook, por isso convém que tenham então o vosso login feito no Outlook no vosso computador. E então vamos usar aqui de atividades, vamos usar a atividade de obter e-mails de Outlook, é a get Outlook Mail Message, como podem ver aqui. Vamos arrastá-la aqui para dentro da nossa sequência. Então temos que fornecer aqui o e-mail da nossa conta, neste caso aqui digitam o e-mail do vosso Outlook. Agora aqui vão ter que indicar a pasta do Outlook, do vosso Outlook, da qual pretendem extrair e-mails. Neste caso eu vou indicar aqui a caixa de entrada. Então chegamos aqui e digitamos então o nome da pasta e damos aqui um ok. Depois podem ver que temos aqui opções, podemos criar um filtro para obter apenas certos e-mails. Podemos marcar esta opção, se marcamos esta opção os e-mails assim que sejam obtidos, à medida que sejam obtidos, vão ser marcados como lidos. No entanto, não vamos marcar aqui esta opção, vamos deixar assim. Aqui depois com esta opção apenas, a atividade apenas vai captar e-mails que não tenham sido lidos. E aqui em top é o número máximo de e-mails que então a nossa atividade vai extrair. Agora vamos ter que declarar uma variável que vai conter os e-mails extraídos. Então vamos aqui fazer um control mais o K e agora podemos aqui pôr, por exemplo, list mail message, por exemplo. Então isto vai ser uma variável que vai conter um conjunto de valores, neste caso, de e-mails. E agora o que temos que fazer? Agora vamos ter que criar um ciclo que vá percorrer cada valor contido, neste caso cada e-mail contido na variável que acabámos de declarar. Para isso, vamos a atividades e vamos usar a atividade for each. Então aqui vamos arrastar a atividade após o get outlook mail message atividade. Primeiro vamos ter que dizer então qual é a variável que contém os valores que desejamos percorrer, é a list mail message. Aqui vamos alterar aqui o nome para e-mail. E assim agora, através desta instância, podemos obter o e-mail extraído. Basicamente, após cada ciclo, é renovado então o valor desta instância. E agora apenas temos que fazer mais uma coisa. Aqui no for each, nas propriedades desta atividade, vamos ter que alterar o tipo de argumento para system.net.mailmessage. Basicamente só tenho que ir aqui, brawls4types, e escreve em mailmessage. Como podem ver, temos dois aqui. No entanto, escolham o que vem de system.net.mail e apenas tenho que dar um ok. Digitamos agora aqui e-mail e agora podemos aqui ver várias opções acerca dos dados que desejámos obter. Podemos criar apenas o body, que é o corpo. Depois temos aqui também para obter apenas o e-mail. No entanto, vamos usar aqui, pode ser o subject e deste jeito, devemos obter o assunto de cada e-mail. Vamos então só executar para ver se está a funcionar corretamente. Vamos aqui dar aqui um run. Como podem ver, já obtive aqui o assunto do primeiro e-mail extraído. Vamos aqui verificar. Eu vou aqui ao Outlook. Vou aqui à caixa de entrada e está aqui só carregar. Como podem ver, teste e-mail. Então, o primeiro e-mail extraído. Vamos dar aqui um ok. Podem ver o assunto do segundo e-mail. E agora um ok. Podem ver o terceiro assunto. O assunto do terceiro e-mail. E agora, se clicar em ok, deverá finalizar a automação. Como podem ver, a automação já foi concluída. Agora que sabemos que estamos a obter os e-mails, podemos partir para o passo de armazenar, então, o remetente, o assunto e a mensagem do e-mail na nossa tabela. Então, para isso, vamos primeiro apagar a message box. Já foi apenas para verificar se estava a funcionar corretamente. E agora, para adicionarmos, então, os valores para a tabela, vamos usar a atividade, vamos aqui a atividades, a atividade addDataRole. O que esta atividade vai nos permitir fazer é adicionar uma linha a esta tabela que nós criámos. Já com os dados que nós vamos definir. Por isso, vamos arrastar esta atividade para dentro do ciclo. Assim, deste jeito, vai adicionar cada e-mail. E agora, primeiro, temos que definir qual é a tabela a qual queremos adicionar uma linha na tabela. Neste caso, é a tabela que nós criámos aqui, a tabela e-mails. Para isso, vamos aqui chamar tabela e-mails. Para fornecermos os valores para as respectivas colunas da linha, vamos aqui a ArrayRole. Vamos aqui clicar. Dentro, vamos ter que indicar os valores que desejámos adicionar. Então, a primeira coluna era a coluna remetente. Então, aqui, vamos chamar e-mail. E agora, vamos ter que chamar aqui a função que nos vai permitir obter apenas o nome e o e-mail de quem nos enviou a mensagem. De quem nos enviou o e-mail. Para isso, podemos ver aqui o sender. Vamos clicar aqui nesta opção e, então, desta forma, será adicionada à coluna, à primeira coluna, o nome e o e-mail de quem enviou o e-mail para nós. Agora, vamos pôr aqui uma vírgula. E agora, a segunda coluna era para o assunto. Então, chamamos aqui e-mail.subject. E agora, para a terceira, que é para obter apenas o corpo do e-mail, vamos pôr aqui uma vírgula. E vamos chamar aqui e-mail.body. E desta forma, então, será adicionado os valores às respectivas colunas. Vamos dar aqui o som OK. E agora, apenas nos falta mais uma coisa, que é exportar a tabela para um fecheiro Excel. Para isso, vamos aqui a atividades. E vamos escrever write range. E como podem ver, aqui temos duas atividades write range. Certifiquem-se que usam, que vêm de workbook. Vamos aqui arrastar após o ciclo. E agora aqui, primeiro, vamos ter que indicar o caminho do fecheiro Excel. Podem indicar um fecheiro Excel já existente. Ou podem indicar aqui um nome de um Excel que não exista, que a atividade vai tratar de criar, então, o fecheiro Excel. Então, vou indicar aqui e-mails.xlsx, terminação do fecheiro Excel. Aqui, podem dar o nome da planilha que se desejarem mudar. Aqui é o ponto de partida da qual vai ser exportado os e-mails. Deixámos este aqui também. E agora a tabela de dados que contém os dados que desejámos exportar para o fecheiro Excel. Então, chamamos aqui a tabela e-mails. Agora aqui, nas propriedades do fecheiro Excel, vamos só fazer mais uma coisa. Vamos dar um visto a esta opção. E, deste jeito, a primeira linha do fecheiro Excel vai conter o nome das colunas da tabela. Então, desta forma, o que deverá acontecer é construir a tabela, é obtido os e-mails. Depois, por cada e-mail, vai ser adicionada uma linha com os dados dos e-mails à tabela. E, no final, é exportado os dados contidos na tabela para o fecheiro Excel, que, deste jeito, vai ser criado aqui na raiz do nosso projeto. Vamos, então, executar a nossa automação. Vamos dar aqui um run. Como podem ver, ela tinha aqui um erro. E porquê é que aconteceu esse erro? Porque tem um e-mail, um dos e-mails extraídos, tinha um tamanho maior ao que nós definimos aqui na coluna. Para isso, vamos, então, aqui dar um ok. Vamos aqui ao build data table. E aqui, que foi este o campo onde deu-se o erro. Vamos aqui à mensagem. E podemos pôr aqui, então, por exemplo, menos um. Vamos dar aqui um ok. Ok. E vamos executar novamente aqui. Vamos dar aqui um run. Como podem ver, a automação já acabou a sua execução com sucesso. E agora, se formos aqui dar um refresh, atualizar o nosso projeto, podem ver que vai-vos aparecer um fecheiro Excel. Vamos, então, abrir o fecheiro Excel. Como podem ver aqui, aparecem, então, aqui as mensagens do e-mail e o seu respectivo assunto, como podem ver aqui. E o remetente de cada e-mail, como podem ver, aparece, então, o nome do remetente e o seu respectivo e-mail. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Não se esqueçam de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem mais nenhum tutorial relacionado com o RPA. Vemos-nos no próximo vídeo.